Fala oi Jéssica! Oi, você parou! Não! Não parei, tá filmando! Não, Jéssica, eu filmando! Então você vai mostrar o Marendio? Vamos mostrar o Marendio! Vamos mostrar o Marendio! Vamos, vamos! Tô filmando todos! Vamos lá filmar o Tullio! Oi, Tullio! Para, eu tô com o rosto! Olha que saco!